Eu quero falar com você que é mãe, com você que é pai, com você que vai ser mãe. Você está vendo aí todos esses rumores, principalmente nesse período do ano em que nós estamos, sobre o Zika vírus, sobre dengue, sobre chikungunya, Aedes aegypti. Todo esse problema te afeta diretamente, afeta a saúde da sua família. O que você está fazendo para resolver esse problema na sua casa? Você está vendo as campanhas que o governo está fazendo? E ele não vai fazer muito mais do que campanhas, não. Efetivamente, a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar do problema da dengue na sua casa, a responsabilidade é sua. Mas a Champion vai te ajudar. Nós temos um produto que é excelente, aliás, o único produto do Brasil para você ter na sua casa, que você pode fazer o tratamento diretamente nos nascedores. Disso você já sabe. Onde tem nascedor do mosquito, onde tem água parada, você tem que fazer a aplicação de um larvicida. E por que um larvicida? Porque na água parada é onde estão as larvas do mosquito Aedes aegypti. E a Champion tem o Domifly S3 para você. Esse produto você precisa conhecer. Domifly S3 é um poderoso inibidor do crescimento, do desenvolvimento de insetos. Ele mata as larvas dos mosquitos antes que eles se tornem insetos adultos e que venham prejudicar a sua família. Domifly S3 age contra 99% do seu problema com mosquitos, uma vez que um único mosquito é capaz de produzir até 600 descendentes durante a sua vida. Domifly S3 não é tóxico para seres humanos ou então animais de estimação, nem para plantas. Comprando cinco frascos de Domifly S3, nós pagamos o frete para qualquer lugar do Brasil. A sua família, a sua casa, as pessoas que efetivamente você ama, que te importam, vão ficar protegidos com o Domifly S3. Bastam algumas gotas em cada nascedouro e você vai proteger por até 120 dias aquele local. Como eu disse, a sua família vai estar protegida. Lembrando que ligando agora no telefone que está aparecendo, comprando cinco frascos de Domifly S3, eu pago o frete para qualquer lugar do Brasil. Ah, mas eu não sei se eu vou precisar desse tanto. Distribua para sua mãe, para o seu pai, para o seu sogro, para a sua sogra, para o vizinho que às vezes precisa também, ainda não teve acesso ao Domifly S3. Recomende o Domifly S3, mas comprando cinco frascos, eu pago o frete para qualquer lugar do Brasil. E aí, como eu já falei, você protege a sua família, protege as pessoas mais queridas. Você que vai ser mãe, se preocupe com isso. Você está usando aí repelente e tal. E o cuidado com a larva? Tem mais larva do que mosquito voando. Você pode proteger a sua família. Lembrando que cada ano que passa, o governo vem gastando mais na prevenção do Aedes aegypti. Nós saímos de 900 e poucos milhões de reais em 2010 para quase 2 bilhões de reais agora no ano de 2016, no ano passado. Então, cada vez se gasta mais e cada vez a gente vê um número maior de pessoas doentes, né? Com o problema da dengue, chikungunya e também do zika vírus, que é o grande vilão, principalmente das mulheres gestantes. Você viu aí os números, né? 91 mil e 300 pessoas com zika no Brasil. Então, são milhares de pessoas que estão sofrendo com essa doença que pode matar. Você sabe disso também. Use o Domifly S3, use e agora, né? Você pode usar o mais rápido possível ligando no telefone que está aparecendo, comprando 5 frascos de Domifly S3. Eu vou pagar o frete para qualquer lugar do Brasil. Fica muito barato. O custo-benefício é fantástico porque você protege a sua família e a saúde da sua família não tem preço. Não é verdade? Então, liga, compra da Champion. Champion, quem usa, recomenda.